Olha, e não é que a gente consegue cortar reto sim, utilizando a Serra Tico Tico? Pois vocês viram, né? E eu vou mostrar, então, no vídeo de hoje, como é super simples a gente fazer esta peça aqui, adaptada na nossa bancada de trabalho, que vai ajudar a gente a fazer cortes mais retos, utilizando a Serra Tico Tico. Bora lá! Para fazer esta minha peça, eu vou utilizar aqui um pedaço de MDF, este meu aqui é de 18mm. Eu já medi, ele tem 55mm por 10mm. Pode utilizar outra madeira, compensado, vai muito bem, é uma madeira super resistente. Própria madeira maciça, também, é até bacana, viu? Eu não vou utilizar porque eu não tenho aqui. Peroba rosa, o cedrinho, o próprio pinos. Só tem que tomar o seguinte cuidado, para que a madeira esteja bem reta e esteja aqui no esquadro. Ela não pode estar corta. Ela precisa estar bem retinha mesmo, pois isso é fundamental para o funcionamento desta peça. Eu optei por começar pelos manípulos. E, neste caso, nós vamos precisar de dois. Eu estou fazendo com a mesma madeira, vai ficar bem bacana, eu acho que vai ficar mais legal. E manípulos simples, viu? Apenas cortando com a serra-copo. E, neste caso, eu fiz de 4cm. Achei muito bacana. Pequeno rebaixo com uma broca Forstner, somente para esconder a cabeça do parafuso. E, para fazer este tipo de trabalho com peças pequenas, muito bacana utilizar esta mini morsa. E a minha, eu fiz. Tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. Fixando agora o parafuso. E é muito simples. Cola rápida para evitar que o parafuso se mova. Que ele fique bem fixo. E agora a dica. Na hora de lixar o seu manípulo, basta fixar ele na parafusadeira. E com um pedaço de lixa super tranquilo. Sem nenhuma complicação. E é só lixar. Rápido, prático. Manípulos prontos. Olha, tranquilo. Não tem segredo não, né? Mas, deixa eu falar uma coisa aqui. Muita gente tem me perguntado sobre esta cola rápida com acelerador que eu tenho utilizado aí nos últimos vídeos. Ajuda bastante. Uma cola muito legal. Para facilitar a vida de vocês, sei que muita gente vai perguntar mesmo. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Combinado? Como vocês perceberam, olha, eu já fiz quatro marcaçõezinhas aqui. Aqui, ó. Aqui a quatro centímetros e aqui a quatorze. Dos dois lados. E agora a gente vai furar com uma broca um pouco maior que a medida do parafuso. No meu caso, o meu parafuso tem seis milímetros. Eu vou fazer um furo com uma broca de seis e meio. Para ficar com uma leve folga. Ajustei minha peça aqui, olha, a dois centímetros e meio para fora. Eu já ia precisar fazer isso mesmo. Mas também porque ela não pode ficar muito para dentro. Pois o furo, ele vai acabar pegando aqui, olha, o pé da mesa. Então eu precisei sair um pouco com a peça. E agora a gente vai fazer isso mesmo. E agora aqui é o seguinte. Nós vamos colocar bucha americana aqui de baixo para cima. Nestes quatro furos. E eu gosto muito, muito mesmo de trabalhar com a bucha americana. Acho muito prático. Dá para fazer muitas coisas utilizando esta bucha. E eu também vou deixar um link na descrição aqui do vídeo. Ajustando nossa peça aqui. Agora aqui eu tenho um pedaço de compensado. Colocando aqui embaixo. Porque agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar de uma madeirinha aqui. De preferência bem fina mesmo, viu? Estou com um pedaço aqui de Duratex. Pode ser compensado de seis milímetros. O próprio MDF de seis milímetros também. A gente vai cortar esta madeira agora porque ela vai me definir aqui a distância da lateral da base da minha serra tico-tico até a lâmina. Vamos fazer isso agora. Detalhe importante. Esta parte aqui, olha, da madeira que vai encostar aqui também precisa estar bem reta. Uma cola rápida e a gente encosta aqui no MDF. Feito isso, agora vamos cortar com a serra tico-tico. Pronto. Aqui nós temos a madeira que nós vamos utilizar sempre que formos cortar alguma peça. Bora fazer um teste então? Pois bem, quero cortar esta madeira aqui. Vamos fazer uma marcação. Aqui. Colocamos a madeira que a gente vai cortar aqui embaixo. Antes de dar o aperto, a gente vem com a madeirinha aqui e agora o que acontece? Esta linha aqui tem que estar aqui. Vamos. 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 perfeito vamos tirar a dúvida caramba que legal, perfeito quem disse que a gente não corta reto com a serra tico tico como vocês podem ver agora eu tracei uma linha aqui em ângulo, qualquer ângulo não precisa ser reto vamos cortar do mesmo jeito olha lá e aí e aí e aí e aí Perfeito. Muito bom, muito bom. Comenta aí o que você achou dessa opção da gente utilizar aqui a nossa serra Tico-Tico. Olha, coringa, viu? Toda marcenaria tem que ter uma serra Tico-Tico. E como todos sabem, ela não foi feita para cortes retos. Mas como vocês viram, olha, peças pequenas, não peças muito grandes não, dá para a gente cortar aí o mais reto possível. Ficou bacana, gostei demais dessa opção. Aliás, mais uma opção aqui para a minha mesa que já está cheia de coisa. E para que todos os pés fiquem iguais. Um não fique com jeito de pé, o outro com estilo de braço, o outro parecendo uma orelha. Olha o que a gente vai fazer. Nós vamos fixar aqui, olha, duas madeirinhas. Uma aqui, uma aqui. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva se você estiver chegando. E eu aguardo você próximo sábado, 5h30 da tarde. Vídeo novo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.